E foi enterrado agora há pouco no cemitério São João Batista em Rio Preto, o corpo do motociclista de 24 anos que morreu após bater violentamente a moto que pilotava contra um poste na madrugada de domingo na avenida Badibacite, perto do viaduto Jordão Reis. De acordo com informações da polícia militar, Anderson Albertini Leite teria perdido o controle e batido então no poste e em seguida em um muro. As causas do acidente serão apuradas.